O que o carvão ativado faz pro nosso cabelo? Ele tem essa função de detox, de limpeza, sabe? De tirar a oleosidade do cabelo, ele auxilia no crescimento Então tá prometendo ser babado esse Enem aqui, eu tô louca Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal No vídeo de hoje a gente vai ter um bate-papo sobre Enem, mulher Porque se você é enesada ou enesado, porque eu sei que tem enesado que me assiste também Você viu o babado lançamento aí da Embeleze O novo Anepelúcia morena mais desejada com a Sussu maravilhosa Suzane Cirqueira na embalagem Esse daqui ó, que eu já tenho aqui pra falar pra vocês E a internet foi a loucura, gente, com esse lançamento E teve uma pergunta que eu recebi assim muitas vezes Que é, qual é a diferença desse pelúcia pro pelúcia que você tá na embalagem Pro pelúcia que a Mayara tá na embalagem Meu Deus do céu, é tudo igual, é tudo a mesma composição Só muda a embalagem, conta pra nós E é isso que eu vim falar com vocês Bora! Então eu tô com um de cada aqui ó, pra mostrar pra vocês Esse aqui é o pelúcia em pausse médio Que tem a Mayara na embalagem Esse aqui é o pelúcia em pausse forte Que tem euzinha na embalagem E esse aqui é o pelúcia morena mais desejada Que tem Suzane Cirqueira na embalagem Maravilhosa, linda, arrasando Primeira pergunta que eu sempre recebo de vocês é Rê, eles são compatíveis entre si? E sim, gente, o agente alisante dos Enezes é o mesmo em todos os Enezes Então eles são compatíveis Esses aqui, gente, foram lançados ano passado, tá bom? Ele tem sua composição, o azeite de oliva preta, os dois Então, Regiane, é a mesma composição? Sim, esses dois aqui levam a mesma composição A diferença é que o da Mayara é médio e o meu é forte Ah, Regiane, então vou usar o seu pro meu cabelo alisar mais rápido? Não é assim, tá bom? Gente, a gente precisa escolher o Enezinho pela fibra do nosso fio, tá bom? Então se o seu cabelo é fino pra médio, o da Mayara Se o seu cabelo é grosso e resistente, na Regiane, tá bom? Essa é a única diferença entre esses dois produtos aqui, tá? Os dois, eles são enriquecidos com azeite de oliva preta Ele é super nutritivo, gente, deixa aquele brilho absurdo Esse é o que eu uso no meu cabelo, tá bom? Nos meus retoques de raiz Aí a Embeleze veio e veio com esse lançamento aqui de carvão ativado, tá? Essa é a diferença, gente O alisante, o Piragalol, que é o que alisa o nosso fio Tem em todos os Enezes O que muda de um pro outro são os ativos Então esse tem azeite de oliva preta Esse tem o carvão preto, tá bom? Ele promete aqui o que todo ele é maravilhoso Se promete cabelo liso, escorrido, preto e com brilho de lacrar, tá bom? O nome dele é Morena Desejada Como eu falei pra vocês, ele tem carvão ativado na fórmula, gente O que o carvão ativado faz pro nosso cabelo? Ele tem essa função de detox, de limpeza, sabe? De tirar a oleosidade do cabelo Ele auxilia no crescimento Então tá prometendo ser babado esse Enei aqui Ele é de potência média Então ele é pra todos os tipos de cabelo, tá? Vai se assemelhar aí ao renar preto azulado Que às vezes dá pra cabelo fino Às vezes dá pra cabelo médio Já vi até meninas de cabelo grosso usando Então vai ser mais ou menos como esse pelúcia aqui, tá bom? Pra todos os tipos de cabelo Eu ainda não usei no meu cabelo, gente Mas eu abri a outra embalagem que eu tenho aqui E eu pude ver que o cheiro dele é bem suave Eu gostei muito da textura É bem gelzinho mesmo, bem diluído Deve ser super fácil de aplicar Assim que eu testar no meu cabelo Eu venho contar pra vocês, tá bom? O modo de aplicar é o mesmo, tá, gente? A cada três dias completos Então vamos supor Você aplicou na segunda Conta terça, quarta, quinta Aplica de novo na sexta, tá bom? Três diazinhos completos É o mesmo processo E depois que atingir o liso Você passa só pros retoques de raiz Importante, gente Como eu falei pra vocês Façam o teste de mecha, tá bom? O teste de mecha deve ser feito no cabelo todo Então você pega uma mecha E passa da raiz até as pontas Deixa 60 minutos Lava, observa esse cabelo Observa essa mecha, tá? Se der tudo certo Você pode aplicar Mesmo que você estiver só nos retoques de raiz O teste de mecha Tem que ser na mecha toda do fio, tá bom? Se o seu cabelo passou no teste de mecha Aí sim você vai aplicar só na sua raiz Sem problema Por quê, Jane? Porque o ENE na hora que você vai enxaguar Ou até na hora da aplicação Você acaba puxando o pente um pouco mais pra baixo Onde já tem ENE E pode te causar problema Então por isso que o teste de mecha Tem que ser na mecha toda No fio todo do seu cabelo, tá bom? E assim, ó Por que que tem vários tipos de ENE, né? Vários componentes de ENE? Primeiro porque tem o médio e o forte Né? Pra cabelos médios Pra cabelos fortes Isso é meio que óbvio Mas eles vão mudando o ativo Por conta de que cada cabelo Aceita uma coisa diferente Se você faz cronograma capilar E eu perguntar pra você Qual que é a sua etapa favorita Você vai me responder uma coisa A fulana vai me responder outra A outra vai me responder outra É isso que o pessoal da MLA está pensando Em criar opções Você poder escolher o que é melhor pro seu cabelo Qual que se dá melhor Quando foi o lançamento do Pelúcia Que eu fiz a embalagem Muitas das meninas vieram e experimentaram E se apaixonaram E gostaram muito E foi só elogios E tiveram outros que falaram Rê, eu amei O seu foi muito bom também Mas eu gosto mais do imbisnaga E tá tudo bem É porque cada um tem um ativo E cada cabelo gosta mais de um ativo Do que do outro Por isso a Embeleze arrasa Trazendo muitas opções Pra você poder escolher o que você quer Gente, então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se quiser comprar o lançamento Ou os outros Pelúcias Tem lá no site da Embeleze Tá bom? O link vai estar aqui no box de informações Aproveita e usa o cupom pra ganhar desconto E se ficou alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo a vocês com muito carinho Tá bom? Um beijo E até o próximo Tchau